Essa é o DJ Autentico, é o rei da espiraia Uda Autenticidade pura Vem com tudo, senta com força Ô moça, senta na piroca louca Vem com tudo, senta com força Tá vendo com tudo, cê tá andando com força No bailão jogou rabão, bão, 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 bão No bailão jogou rabão, bão, bão, bão No bailão jogou rabão, bão, bão, bão Tomou bala, fudeu, tequila, fudeu Doente esqueceu Tomou bala, fudeu, tequila, fudeu E doente esqueceu Ô, Dêxco No bailão jogou rabão, bão, 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 bão No bailão jogou rabão Olha a minha É desse jeito que ele passa pra tu, ó Esse é o DJ autêntico Ele é o rei das piranha-úda Autenticidade pura Vem com tudo, cê tá andando com força Vem com tudo, cê tá andando com força Ô moça, senta na piroca louca Ô moça, senta na piroca louca Vem com tudo, cê tá andando com força Vem com tudo, cê tá andando com força No Bailão jogou rabão, bão, bão, bão! Tomou bala, fudeu, tequila, fudeu! Doeijo, esqueceu! Tomou bala, fudeu, tequila, fudeu! E doeijo, esqueceu! No bailão jogo rabão, bão, 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 bão No bailão jogo rabão Olha a minha, é desse jeito que ele passa pra tu Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Olha a minha, é desse jeito que ele passa pra tu